Chefe! Chefe! O plano é completamente errado! O Bibox Putador ficou com raiva e sim ele conseguiu melhorar tudo! Chefe, o que nós vamos fazer? Ah! Vou ser um imprestável, viu? Não serve pra nada! O que eu devo fazer? Eu vou usar o próprio irmão contra ele! Ah, 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 ah! Ai, meu Deus, eu vou ter que gravar um vídeo mostrando que aqui em casa tem um capeta assim! Porque aí eu vou ganhar mais visualizações e vou ficar rico! Mas, onde que está aquele capeta? E aí, amanheijo! Como é que está as namoradinhas? Ah, sabia que em clínica tinha um capeta! Olha, eu vim lá de lagoinhas pra te falar um negócio! E você sabe o que eu vou falar? Não, não, irmão! Não sei o que você vai falar! Vai falar qualquer bosta que você vê no Youtube! Tipo o Youtube Kids ou o Felipe, né? Olha, um tal de Bibox Pugado pediu pra eu fazer igualzinho com o Daviseira! E você sabe o que eu fiz com o Daviseira? Eu desmontei ele! Você desmontou o Daviseira! Vou ter que fazer isso! Vou ter que usar o poder do terremoto! Não, não, não!